Fui passar pela Jurema, fui saudar o Jurema E veio de tão longe, demorei pra chegar Fui passar pela Jurema, fui saudar o Jurema Vem ouvindo de tão longe, e veio de pra chegar Fui passar pela Jurema, fui saudar o Jurema E veio de tão longe, demorei pra chegar Fui passar pela Jurema, salvou o Jurema Me abre, minha Jurema, me abre meu Jurema Bendito, louvado seja nesta casa que eu entrar O Divino Espírito Santo é quem vai me acompanhar Bendito, louvado seja nesta casa que eu entrar O Divino Espírito Santo é quem vai me acompanhar Bendito, louvado seja nesta casa que eu entrar Bendito, louvado seja nesta casa que eu entrar E aí